Olá, pessoal da terceira série do Ensino Médio. Eu sou a professora Maria Fernanda, de Filosofia, e quero já acolhê-los, em nome também do meu companheiro de Filosofia, professor Marconi, para que estejamos juntos de forma bastante produtiva para conversar sobre Filosofia ao longo de todo esse ano letivo. Na próxima semana estaremos eu e o professor Marconi e traremos para vocês um tema superinteressante, porque faz parte da vida de todos nós, que é as possíveis relações entre Filosofia e vida cotidiana. Como é que a gente pode pensar estas duas coisas juntas, separadas? Talvez vamos abordar este tema, vamos enfrentar este tema na semana que vem. Convido vocês com todo carinho a estarem conosco, todas as quintas-feiras para a gente falar de filosofia. Aguardo vocês. Um beijão.